Boa noite, galera! Olha, o corredor da minha casa aqui do segundo andar virou campo de patinação. Olha o que você está fazendo aí, não bem? Pode parar, os dois. Pode ficar quieto. Codinho... Não, olha isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Galera, o corredor está sujo porque eu derramei um copo de suco ali. Só que antes de limpar, o Slink veio, pisou e espalhou pelo corredor inteiro. Quando eu percebi, já estava tudo sujo já e está escorregando. A gente está brincando de patinar. E agora eu estou indo ali para levar meu computador para fazer uma manutenção, o meu notebook, porque eu estou passando um estresse com ele. Mais um estresse! O meu notebook é a coisa que me deixa mais puto nessa vida. Tem nada para barrar. Tem, tipo, meses que ele está com problema. Ele está desligando sozinho. Do nada, o bicho pum! Ele está travando demais também. Olha a roupinha dele que a gente comprou. Olha a bagunça que ele fez de novo nessa casa. A gente organiza tudo. Ele vem aqui, joga toda a terra daqui para cá. A gente limpa de novo. Aí faz de novo. Não é? A culpa não é sua? Fala aqui. É sua ou não é? É, não é? Como eu sou um pai educador, eu já ensinei ele a sentar. Olha só. Senta. Fazer de novo para vocês falarem que eu não estou roubando, hein? Senta. Aê, papai! Olha a bicho! Olha a bicho! Uhul! O cachorro tem três meses e já sabe sentar. Eu só fui aprender a sentar. Em três meses ele vai ver se é. É. Nossa, que cheiroso. Escreva o cheiro. A mamãe é a bota. Está horrível. Ali manda no malabares, hein? Estão construindo alguma coisa aqui, ó. Que eu não sei o que é, mano. O que será que vai ter aí? Torre de Mabel. Torre de Mabel. Meu Jesus, ela não falou isso. Torre de Mabel. Torre de quê? Mabel. Mabel. Não sei. Torre de Mabel. Não é, Mabel, a marca de biscoito. Nunca comeu, não, bolacha de Mabel? Aí tem uma torre de bolacha agora. Aí tem uma torre de biscoito aqui. Não, obrigado. Cheguemos. Aqui na Rockets. E aí? Aí. Beleza? Vou experimentar com o cotovelo aqui. Trouxe o brinquedo, hein? Nossa, eu pensei que tem aqui, mano. E aí, Ana? Não, aí o que eu te falei. A gente vai dar uma geral na máquina que era a sua, antiga. O seu notebook que a gente vai ver o que dá pra fazer. Pode ser simples ou não. Então, não aguenta. Olha só. A realidade virtual fazendo vítimas aqui, ó. Acabou de acontecer, cara. Nossa. O molequinho veio, ó. E deu, veio, ó. Bateu com isso aí? Bateu. É porque ele foi o óculos, né? É, realidade virtual. Aí ele foi andando pra frente. Aí deu um bom assim, ó. Nossa senhora. Dá dó, né? Dá, mano. Você senta com o legadinho. Eu tô triste. E ele tava jogando o quê? Você tem duas espadas na mão e você fica furando os balão. Ah, entendi. Aí ele foi furar o balão e... Furou a TV. Depois que você vai testar ali, ó. Aí a gente... Ali tá funcionando? Tá. É muito real? Cara, é muito real. Você entra num nível assim, é outro mundo mesmo. Isso aqui é um... Caralho. É, isso aí é nossos brinquedinhos. Nossas obras de arte. Esses caninhos é pra quê? É refrigeração. Na verdade, ela passa pelo processador e placa de vídeo. E aí ela é uma refrigeração líquida, né? Os computadores, os cara, tem água. Começaram os exames aqui pra gente diagnosticar qual é o problema de saúde. Eu acho que é AIDS, porque do jeito que esse computador tá... Tem que tá a pulsação aí. Não, tá. O batimento ainda tá bom. Pelo menos o batimento tá bom, né? Não, tá tranquilo. Saiu daqui, né? Nossa, mano. Tem as mãos aqui, ó. É uma lanterna. Caralho. Caralho, velho. Que foda, né, velho? Nossa, meu bem. Você tem que usar isso aqui, velho. Um crânio de... Nossa, mano. Você tá apontando pra parede. Não, você vai ver como é. Pera, você perde a noção do mundo mesmo. Pede. Na tela do computador, você tá vendo o que eu tô vendo? Tô. Você tá vendo. Vocês estão vendo o crânio aqui atrás de mim? Estão. Caraca, mano. Só tem faca, velho. Só tem uma faca. Oi, já tem uma faca. Demônio! Eu tomei uma chupada do zumbi. Você sente? Sinto no coração. Ah, agora tem uma pistola. Mas não tá saindo mal. Carregar ela. Tem que carregar? Vai. Então eu vou ter um lateral aqui. Atrás de mim pode estar vindo, né? Eu não tô vendo. Pode, você tem que ficar esperto. Nossa, meu bem. Tem uma bolsa aqui, ó. E tem uma coisa aqui mesmo. O que é isso aqui? Olha aí, em todo o seu redor. Você vai ver alguma coisa. Vai dentro de um laboratório. Liberou. Você passou as duas, liberou as duas. Ah, vai vir zumbi. Vai. Ela vai quebrar esse negócio. Ai, meu peito. Ai! O que é que faz isso? Ai, meu peito. Ai, acabou. Como é que eu... Aqui do lado. Aqui do lado, pô. Ah, onde? Aqui, ó. Se você des... Aqui do lado, aqui do lado. Você não pode sair do jogo. Você veio ficar lá dentro. Fica com o braço esticado, sangue frio na hora de meirar. Ai, eu dei no meu pé. Ela tremendo igual quando vê lagarto em casa. Esse é o momento que todo mundo fica bravo comigo, babando em cima do teclado. Beijão. É demais, né? Boa, né? Quando eu for editar esse vídeo, eu vou ficar puto comigo. Eu vou ver, eu vou querer comer, eu vou morrer. Então fiquem tranquilos que vocês não estão passando por isso sozinhos. Também estou sofrendo agora, enquanto eu edito. A gente estava almoçando e passou umas 10 viaturas. Acho que era por causa disso. Eu estava almoçando ali, meu. O cara me matou ali. Eu desceu o rebote na mansinha, correndo igual a hora. Vira as costas correndo aí. Não mora também, não. Vira as costas e desceu correndo. Não dá. O cara me matou o policial. Segundo, as tantas estão nas últimas. Galera, a gente veio aqui no cartório para resolver uma situação da Bruna. E mataram o policial na frente do cartório. Veja primeiro quando a vítima, um policial militar da rota aposentado, é seguido pelo criminoso que tira o revólver da sacola e anuncia o assalto. Nesta outra câmera, o momento em que o PM é rendido e cercado pelo assaltante. Em seguida, empurra o ladrão que atira duas vezes nas costas do policial. Tem 20 minutos que aconteceu isso. Até coça. Mano, eu fico de cara, assim. Como que as pessoas estão matando por nada, assim. De graça. De graça. Tipo assim, não tem mais consciência, sabe? De pensar que tá tirando a vida de uma pessoa. A pessoa só pensa nela. Não, eu quero dinheiro e pronto. E eu vou fazer o que for necessário pra conseguir isso. Não, pior que se for de menor, aí nem vai preso. Brasil é uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha. Eu morro de vergonha de ser brasileiro, sério. O cara mata, vai lá preso. Vai, fala, tá arrependido. Paga lá. Fiança. Daqui 15 dias, daqui um mês. Vai tomar no cu pro Brasil aí. A criminalização no Brasil é grande porque as leis não funcionam. E não são rígidas o suficiente. Eu acho que as leis do Brasil não são rígidas do jeito que deveriam ser. O cara com 17 anos, ele pode matar, estuprar, sequestrar 50 pessoas. Ele vai preso na hora, ali que acontece. Mas ele não vai ficar na cadeia. Ele vai ser solto. Porque de menor não é responsável pelos satos. O cara acabou de morrer ali, velho. Deve ser um pai de família. E o que que acontece? No Brasil, pra quem não sabe, você só pode ficar 30 anos na cadeia. É o máximo que você pode ficar. Independente do que você faça. Independente do crime. Se um cara, sei lá, matou 100 pessoas, ele pode pegar até 500 anos. Até mil anos de cadeia. Mas ele só vai cumprir 30. Porque no Brasil não é permitido ficar mais de 30 anos preso. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Apesar do que aconteceu, né? Essa notícia é muito triste, hein? Que o policial acabou falecendo. Depois de levar dois tiros perto do cartório. Onde a gente tava ainda. E eu quero saber a sua opinião sobre as leis do Brasil. Se você é a favor ou não da prisão por menor de idade. Coloca aqui nos comentários, mano. Vamos debater isso aí. O cara era um aposentado da polícia. Tinha acabado de sair do banco com uma quantinha de dinheiro. Veio um cara e pum! Meteu dois tiros nele. Só pra roubar o dinheiro. Ele tava com 2 mil reais. Pra você ver o nível que tá com a situação. Os caras tão matando por causa de 2 mil reais, velho. Infelizmente o crime chegou nesse nível. Então deixa a sua opinião aí embaixo. Vamos conversar. Mas fora isso, se você tiver gostado do vídeo. Clica no gostei aqui embaixo. Dá o seu like aí que é da hora. Me ajuda demais. E se é a primeira vez que você tá passando aqui pelo canal. E quer receber os meus próximos vídeos. É só você se inscrever. Então clica nesse botão que tá aparecendo aí na tela. Se inscreve e já clica no sininho que tem aí do lado do botão de inscreva-se. Pra sempre que eu postar vídeo novo o YouTube te avisar. E você que já era inscrito também já aproveita e confere aí. Vê se o seu botão de inscreva-se tá assim ou assim. Se ele estiver assim é porque o YouTube tirou a sua inscrição. Sem motivo nenhum. E aí você só clica aí de novo e se inscreve. Galera, é nóis, tamo junto. Tá aparecendo outros vídeos na tela pra vocês conferirem. É nóis, até o próximo vídeo. Fui.